FACADA LEITE MOÇA Noite estrelada Uma loura condenada dirige sua Ferrari vermelha Beira de um aviso no Canadá Noite estrelada Uma loura condenada dirige sua Ferrari vermelha Equipada com antena parabólica Ela gira o dial da TV mundial Imagens americanas, imagens sul-americanas Imagens europeias, imagens africanas Imagens asiáticas, imagens oceânicas Imagens antárticas Ela abandona as imagens da TV mundial E vira o seu rostinho pra esquerda Observando o oceano pacífico Um território marítimo Reservado pra inofensivos testes bélicos da OTAN Futuros foguetes intercontinentais Explodem pacificamente no horizonte do pacífico Cabeleira loura entremeada por tranças de poliuretano vermelho Boca carnuda ideal pra batom forte Escorpião tatuado na base da espinha Coxas de quem faz jazz Imensos olhos azuis Noite estrelada No meio dela, dirigindo uma Ferrari vermelha À beira de um abismo canadense Uma loura condenada Facada leite moça Facada leite moça Facada leite moça Facada leite moça Viviane Vancouver É a mais famosa fotógrafa hiperrealista do mundo Usou toda sua rara sensibilidade sádica Pra transformar atentados terroristas Crimes passionais Desastres ecológicos Catástrofes industriais Conflitos de rua Acidentes cirúrgicos Nas mais terríveis naturezas mortais Que nenhum pintor jamais ousou transar Essa loura de sensualidade ama Zende é atormentada por uma nostalgia da matéria fruta Da qual o homem e a mulher São os acidentes mais famosos As revistas mundiais Pagam milhares de dólares Para ter as fotos de Viviane Vancouver Publicadas em alto relevo Mas o FBI descobriu que Viviane Estava se acedendo na sua fissura Por naturezas mortas Estava pagando pessoas Pra mutilar, matar, se matar Explodir lugares Noite estrelada No meio dela dirigindo uma Ferrari Ferreira negadeira de um abismo canadense Uma loura condenada Facada, leite, moça Facada, leite, moça Facada, leite, moça Facada, leite, moça Agora a Viviane vai na direção da sua residência Que fica no sótão de uma estufa artificial Onde cientistas vegetais pesquisam plantas carnívoras Eles passam botanic spray nas pétalas que bordam Bilhane atravessa a estufa e chega no sótão Toma uma decisão olhando pra uma faca vibradora Pega o telefone, liga pro seu empresário Pro seu advogado e pro delegado mais próximo Pede pra eles estarem dali a meia hora na sua residência Pede pro seu empresário transformar o que encontrar num pôster hiperrealista Desliga o telefone Tira a roupa Coxas de quem faz jazz Lambuza o corpo com leite condensado Coloca dez polaroides disparadas em volta da sua cama rosada Apanha sua faca vibradora preferida E começa Facada um Facada dois Facada três Facada quatro Até chegar no coração Facada cinco Facada leite moça 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 Meia hora depois Xenor O empresário O advogado E o delegado Que diz o seguinte Eu nunca vi um corpo delito Tão lindo quanto esse Cabelera lora Entremeada por tranças de folio metano vermelho Boca carburda Boca carburda Ideal pra batom forte Escorpião tatuado na base da espira Coxa de quem faz jazz Imensos olhos azuis